Tudo pronto, vamos ao sorteio da Loto Fácil Concurso 2029. Bolas posicionadas, de olho na sua aposta. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Já começou o sorteio da Loto Fácil, o último sorteio desta sexta-feira. Bola laranja número 19. Laranja 19. Bola cinza, número 08. Cinza 08. Lembrando, na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola verde número 23. Verde 23. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Mais uma bola. Verde número 13. Verde 13. Já acompanhamos os sorteios da Quina, da Loto Mania. Agora, você conferindo o sorteio da Loto Fácil. Bola preta número 07. Preta 07. Foram sorteados os cinco números. Faltam 10. Bola rosa número 16. Rosa 16. E aí, está marcando? Para a sorte, todo mundo é igual. Bola amarela número 12. Amarela 12. Lembrando, este é o último sorteio da Loto Fácil antes do concurso especial da Loto Fácil da Independência. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Este prêmio pode sair para você hoje. O prêmio estimado na Loto Fácil é de 1 milhão e 500 mil reais. Bola marrom número 04. Marrom 04. Concurso 2029 da Loto Fácil. Vamos chamar mais um número. Bola azul 25. Azul número 25. Foram sorteados os dez números. Faltam cinco. Você ainda tem chances. Boa sorte. Bola verde número 03. Verde 03. Loterias Caixa. Já pensou? Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte. Vem sorte. Bola preta número 17. Preta 17. Você ainda tem chances. Faltam três números. Bola marrom 24. Bola marrom número 24. Todas as noites, milhões em prêmios nas Loterias Caixa. Bola amarela número 22. Amarela 22. Agora, hein? Sua sorte pode vir com este número. Todos na expectativa. Vamos chamar o décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Bola branca número 10. Branca 10. Vamos conferir os 15 números sorteados no concurso 2029 da Loto Fácil. 19, 08, 23, 13, 07, 16, 12, 11, 04, 25, 03, 17, 24, 22 e 10. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br E aí